O CONTRAN amplia a sinalização de trânsito de Rolim de Moura, com o foco em locais de maior incidência de trânsito. Segundo o gerente do CONTRAN, foram destinados cerca de R$ 409 mil para a aquisição de materiais de sinalização. Os recursos provém de arrecadação de multas de infração de trânsito no município. A gente jamais quer multar, a gente quer conscientizar e ter um trânsito mais seguro. Mas diante dos atos de infração que acontecem, a gente está pegando esse recurso e devolvendo para a população. Foram liberados dessa Coordenadoria Municipal de Trânsito aproximadamente R$ 259 mil para a Secretaria de Obras comprar insumo asfáltico para fazer a operação tampa-buracos na cidade de Rolim de Moura, que todos podem ver que está acontecendo aí. A cidade estava cheia de buraco e hoje já está praticamente quase toda a cidade, ainda falta com alguns bairros, mas vão ser também compensados ao tampa-buraco, de uma vez por todas resolvendo esses problemas de buraco na cidade. Também foram adquiridas placas de sinalização, tintas, que são para sinalização vertical e horizontal na cidade. Pode ver que a cidade está toda, onde não tinha placa, está sendo colocado placas, pintado faixa, que são a sinalização, como acabei de dizer, vertical e horizontal, que são aproximadamente mais de R$ 150 mil gasto em sinalização. Segundo o secretário do CONTRAN, o objetivo é restaurar a sinalização e dar maior atenção aos buracos das ruas e avenidas da cidade, com a operação Tapa Buracos. Ela vem abranger toda a cidade, né? Toda a cidade, como eu disse, tem alguns bairros, eu creio que a Cidade Alta ainda não chegou lá, a operação Tapa Buraco, mas vai chegar também, né? Devido ao período chuvoso, feito com que a cidade ficasse muito esburacada, então existem muitos bairros que ainda não chegou, mas vai chegar, começou pelo centro, então vai ser toda a cidade num contexto geral. Vai ser feito, já está sendo feito, eu creio que já está na fase de conclusão, no total geral da cidade, essa operação Tapa Buraco, que é dinheiro reunido do CONTRAN para a Secretaria de Obras. Por que o CONTRAN passou para a Secretaria de Obras? Vou explicar. Porque nós não temos contingente de pessoas e nem maquinários para que possamos executar esse tipo de serviço. Todo cidadão tem o direito de acompanhar as ações que ocorrem no município. Basta acessar www.portaltransparencia.gov.br e sempre se manter bem informado.